Pode comemorar, porque tem um grande bata-fora na Piccoli Premier, Luma. Exatamente, últimas peças disponíveis, Kátia, tem que correr pra aproveitar. Desconto de até 50%? Exatamente, nas peças do estoque e mais 10% de desconto se for pagamento no boleto. Por exemplo, esse estofado é pronta-entrega. Olha que lindo, esse é pronta-entrega, Kátia, belíssimo o Egeu. Aqui tem sala de jantar, pronta-entrega e diversas medidas. Diversas medidas, diversos modelos de mesa, redonda, quadrada, retangular. Essa poltrona? Essa poltrona belíssima, é a poltrona do papai, disponível a pronta-entrega e detalhe. Ela é 100% couro e nós estamos na semana do couro. 15% de desconto em qualquer peça de couro do estoque. Se você quer um conjunto 3 em 2 lugares, esse é pronta-entrega também. Lindíssimo, clássico, pronta-entrega. Tudo isso no bota-fora. E esse modelo, Luma? Também pronta-entrega, Kátia. Olha que lindo, esse é um gigante, maravilhoso, confortável, pronta-entrega. Você não pode perder desconto de até 50% e se pagar no boleto, mais 10%. Sete endereços aqui? Piccoli Premier, decora esse nome pra decorar sua casa. E a Record está na tela.